DDD3399111443, vamos lá! Boa tarde, Nicomedes! Manda um abraço atrasado. Meu filho Samuel nunca é atrasado, nunca! Tá sempre em dia. Ele fez 17 anos ontem, dia 15. Aí, meu filho Samuel, você é a maior expressão do amor e da bondade de Deus comigo, meu filho. Mamãe te ama. E o Samuca já tá ali, rapaz, tangendo uma guitarra. Tirou o tênis, aqui ó, pra pisar na pedaleira. É cuidadoso, não é? É cuidadoso, não é? Tira sandália dos teus pés, porque essa terra é santa. Um beijo pra ele, Poli! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou do bairro Esperança, GV. Manda um abraço para o Gustavo. Opa, o Gustavo dele é estilizado, ela tem até H. Meu neto, ele ama seu programa, você é sonota! Boa! Valéria Boni, um beijo pro C. Um beijo pro netinho Gustavo. E nós estamos lindos lá. Eu e o Fantoni. Manda essa foto pra mim aí, ô, bebê Anico. Vou mandar pro Fantoni, coitado. Olha lá. Ele fala que quase não aparece aqui na tela. Olá, Nico. Meu camisa 10. Oi! Oi! O moço que falou, rapaz, você queria que fosse camisa 1000? Sou eu de novo, Ronaldão do Bom Jardim, BJ e Patinga. Estou aqui ligado no BG, o programa com mais conteúdo e entretenimento de Minas Gerais para o mundo. Ante ontem foi meu aniversário, Nico. Manda aquele abraço pra mim, uai. Uai, o meu aniversário decalou no domingo. Podia ter feito um churrasco pra nós. Olha o cerrado aí, Ronaldão. Mas de qualquer forma, parabéns a você. Que Deus te abençoe, garoto. Tamo junto. Próxima. Viu o tanto de foto que eu tirei nesse dia? Oi, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Sou a Aiesa, do bairro Bela Vista, GV. Além de um apresentador, nota 1000. É um grande homem de Deus. Estou sempre ligadinha no seu programa. Abraço a você e toda a sua equipe do BG. Você é muito gentil, amei te conhecer. Você é meu alçona, Aiesa. Tamo junto. Beijo no seu coração. Eu que fico feliz com o carinho que recebo das pessoas no dia a dia aí, né? É. A gente fica orgulhoso, mas responsável, né? É um senso de responsabilidade. Boa tarde, Nico. Saudade de você. Abraço da Márcia, de Nanu, que é a Marcinha. Eu tô lá em Nanu. Como é que eu tô chegando chubiscado lá na casa dela? Você programa essa televisão sua pra sintonizar o canal. Alô, Cleferson. Olha o Nanu que aí, ó. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Franciele, do bairro Turmalina. Mande um beijo pra minha mãe, Lúcia. Ela não perde o programa seu. Ela deixa até de comer lá, ó, a Dona Lúcia, ó. Quando eu tô falando, ela fica assim, ó. Eu termino de falar, ela termina a colherada. Aqui você deixa, fi. Beijo pra ela no Turmalina. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Seu programa é nota? Sim. Thank you. Meu nome é Sônia. Sou do bairro Tinop, GV. Sônia. Beijo pra você e pra todos do Tinopão. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Ângela. Meu marido José Nazaré faz aniversário hoje. Queria desejar a ele um feliz... Queria? Queria no sentido poético. Quer, né? Queria. Queria desejar a ele um feliz aniversário. Que Deus abençoe sempre. Com muita saúde e felicidades. Minha netinha Ana Beatriz faz aniversário dia 1º de fevereiro. Manda um feliz aniversário pra eles. Eu amo muito. Nico, você é? Eu! Sou de Patinga, bairro Betânia. Ângela. Um beijo pra esse anjo. José Nazaré. Que homem. Que homem. Que homem é esse? Aí, ó. E pra netinha Ana Beatriz. Próxima. Pegou pesado, hein, rapaz? Tropeirão no pescoço, olha. Ovinho de codorna, dando aquele charme. O pessoal podia... Tinha que me mandar a foto de... Aí, ela mandou eu pedir ontem foto aqui. A reportagem mostrou que o ovo tá substituindo a carne. Olha que delícia. Gente, boa tarde, Nico. Bora almoçar. Aí, ó. Hoje é um andu, ó lá. Um andu, ó. Manda um balanço aqui pra Itaipé. Eita, nós. Desce, não desce? Rapaz, até perdi. O que é que é pra fazer aqui agora? Hã? É. Hã? Não há fome que nós estamos aqui, hein? Você machucou nós agora, hein? Hã?